Música Após oito anos de fundação do Centro de Controles de Zoonoses de Contagem, os protetores e a sociedade civil se unem para realizar o primeiro mutirão de castração da cidade. Já nas primeiras horas da manhã do último domingo, os donos de cães e gatos chegavam com seus bichinhos de estimação para serem castrados. Médicos, veterinários, estudantes, protetores, todos voluntários, se desdobraram para atender as famílias que não têm recursos financeiros para pagar por uma cirurgia de castração. O CCZ de contagem ficou lotado. Dezenas de cães e gatos que aguardavam na fila de espera foram castrados. Atualmente, mais de mil animais aguardam pela mesma oportunidade. Segundo os organizadores do mutirão, a demanda é enorme. É importantíssimo e vem valorizar a causa animal, né? A união e convergência de várias entidades, do Centro de Controles de Zoonoses e vários outros da imprensa, inclusive, fez com que algo que parecia tão difícil e tão impossível funcionar. Um domingo chuvoso desse, mais de 60 animais estão sendo castrados no primeiro mutirão. Os donos de animais de estimação reconhecem a importância da castração e da iniciativa do mutirão idealizado pelo Grupo de Proteção Animal de Contagem. É importante porque assim você tem o controle dos animais, evita que eles fiquem na rua, sejam desabrigados e evita doenças, muita coisa. Acho que é importante a gente castrar rápido para não correr o risco de ter mais bicho na rua. Se a gente der uma volta pela João César aqui, próximo ao Centro de Zoonoses, você vai ver o tanto de cachorro que tem perdido aí. Então, eu acho que a castração é muito importante. Para você ter o bicho, você tem que cuidar dele. É um sinal de amor, é um sinal de carinho. Quanto mais cachorros castrados, menos cachorros vão ter abandonados, né? Depois de castrado, o gato vira outro. Ele fica mais em casa, previne várias doenças. Muitas pessoas largam, deixam, abandonam. E às vezes a gente acha até vários animais nas ruas, não só judiados, como abandonados, sem condições nenhuma. E morrem, tudo aí. A Guarda Municipal Ambiental esteve presente e alerta. Abandonar animais é crime. E a lei prevê prisão para os criminosos. A gente percebe que as pessoas, elas querem ter um animal, porém, eles esquecem que o animal requer alguns cuidados. Ao abandonar um animal, ele está cometendo um crime. Ela deverá ser encaminhada ao delegado, para que seja feita a atuação dela em flagrante, e também que seja feita as medidas cabíveis, que seria a questão de detenção de 3 a 1 ano. E a pessoa irá responder ainda ao processo criminal. A gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Contagem faz o convite à população. Existem muitas pessoas que ainda desconhecem o trabalho do controle de zoonoses, da posse responsável. Então, assim, a população é bem-vinda ao Centro de Controle de Zoonoses para conhecer o nosso trabalho. Estamos muito satisfeitos, né? E hoje foi um dia, assim, para comemorar. Erick Machado reforça a importância do envolvimento de todos os cidadãos que podem doar e trabalhar como voluntários. Nós temos o Grupo de Proteção Animal que reúne mensalmente e ele foi um dos pilares para acontecer esse mutirão. Mas sem a população, a gente não vai conseguir vencer essa grande batalha, essa grande situação crítica que é a quantidade de animais em rua, em contagem. Música